Um pastor estava no seu gabinete, trabalhando, e ele tinha a fama de ser um homem ingênuo, que acreditava em tudo. E um certo membro da igreja, querendo zombar da sua ingenuidade, entrou apressadamente na sala do pastor e disse, pastor, vem rápido aqui na janela, olha só. O pastor falou, o que foi? Pastor, vem ver, vem ver, tem um boi voando. E o pastor se levantou da mesa dele e foi até a janela e ficou olhando para o céu e dizendo, cadê? Cadê o boi voando? Enquanto isso, o cristão morria de rir. Morria de rir e falava, ah, pastor, mas como o senhor é ingênuo, como é que o senhor acredita num negócio desse? O senhor acredita em tudo que houve? Onde é que já se viu um boi voar? Como que o senhor pode ter acreditado nisso? E o pastor disse, meu filho, eu prefiro acreditar que é mais fácil um boi voar do que um cristão mentir. Senhor, eu preferia acreditar em você. E o cristão envergonhado abaixou a cabeça. E o pastor disse pra ele, lembre-se das palavras do Senhor Jesus. Quando ele disse, Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, você precisa se acostumar a ter uma só palavra. E a tua palavra precisa ser honesta, sincera. Se for não, é não. Se for sim, é sim. E nem de brincadeira, mentir. Porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. O evangelho declara Que os mentirosos Não herdarão O reino dos céus. Você sabe por que Deus é Deus? Porque quando ele fala Ele cumpre a sua palavra. E está escrito que Deus Mais do que falar e cumprir Ele ainda vela Pela sua palavra Para cumprir. Por isso que ele é Deus Por isso que quando ele fala Tudo se cumpre Porque não há mentira nos seus lábios E se você se acostumar A falar a verdade E se a tua palavra For sempre sincera E se você se acostumar Com esta orientação Do Senhor Jesus Então a tua palavra Também será poderosa Porque foi através Da palavra Que todas as coisas Foram criadas E você precisa saber Que na tua boca Há poder E pode ser um poder Falar sim Então você também Então você também terá Uma palavra poderosa E tudo aquilo que você Determinar com a tua boca Assim se fará Porque a tua palavra Estará 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 santificada Na verdade E não há nada Mais forte Mais poderoso Do que a verdade Em nome De Jesus Você acabou de assistir A uma ilustração Do reino de Deus Com o pastor João Ribe Palharim Com oferecimento Dos pregadores do telhado Amém 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 Amém